Amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Estamos aqui para mais uma edição do webjornal Desculpe o engano, uma edição da liturgia da palavra Porque eu tenho também meu webjornal do Paulo Maciel E tenho diariamente a liturgia da palavra Então são gravações diárias para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio E o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Então são informações diárias para você, meu querido amigo Minha querida amiga virtual Vamos à terça-feira da décima primeira semana do tempo comum 19 de junho de 2018 A primeira leitura é a leitura do primeiro livro dos reis Capítulo 21, versículos de 17 a 29 Após a morte de Nabot A palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita Nestes termos Levanta-te e desce ao encontro de Acabe Rei de Israel, que reina em Samaria Ele está na vinha de Nabot Onde desceu para dela tomar posse Isto lhe dirás Assim fala o Senhor Tu mataste E ainda por cima roubas E acrescentarás E acrescentarás Assim fala o Senhor No mesmo lugar em que os cães Lamberam o sangue de Nabot Lamberão também o teu Acabe disse a Elias Afinal, encontraste-me, ó meu inimigo Elias respondeu Sim, eu te encontrei Porque te vendeste Para fazer o que desagrada ao Senhor Farei cair sobre ti A desgraça Varrerei a tua descendência Exterminando todos os homens Da casa de Acabe Escravos ou livres em Israel Farei com a tua família Como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabar E de Baaza, filho de Aias Porque provocaste a minha ira E fizeste Israel pecar Também a respeito de Jezabel O Senhor pronunciou uma sentença Os cães devorarão Jezabel No campo de Jezrael Os da família de Acabe Que morrerem na cidade Serão devorados pelos cães E os que morrerem no campo Serão comidos pelas aves do céu Não houve ninguém Que se tenha vendido Como Acabe Para fazer o que desagrada ao Senhor Porque a isto incitava Sua mulher Jezabel Portou-se de modo abominável Seguindo os ídolos dos amorreus Que o Senhor tinha expulsado Diante dos filhos de Israel Quando Acabe ouviu estas palavras Rasgou as vestes Pôs um silício sobre a pele E jejuou Dormia envolto num pano de penitência E andava abatido Então a palavra do Senhor Foi dirigida a Elias O Tesbita Nestes termos Viste como Acabe se humilhou Diante de mim Já que ele procedeu Já que ele assim procedeu Não o castigarei durante a sua vida Mas nos dias de seu filho Enviarei a desgraça Sobre a sua família Palavra do Senhor Graças a Deus Um texto muito forte, né? Para a gente refletir e procurar Ouvir uma homilia Que nos explique bem Essa questão Quero lembrar a vocês Que a cor dos paramentos litúrgicos Das vestes dos sacerdotes Nesta terça-feira Dia 19 de junho de 2018 É verde Vamos ao Salmo Salmo 50 Versículos de 3 a 4 5 a 6 a 11, 16 E o refrão 3 a Misericórdia Misericórdia Ó Senhor Porque pecamos Tende piedade Ó meu Deus Misericórdia Na imensidão Do vosso amor Purificai-me Lavai-me Todo inteiro do pecado E apagai completamente A minha culpa Eu reconheço Toda a minha Iniquidade O meu pecado Está sempre A minha frente Foi contra vós Só contra vós Que eu pequei E pratiquei o que é mal Aos vossos olhos Desviai o vosso olhar Dos meus pecados E apagai Todas as minhas Transgressões Da morte Como pena Libertai-me E minha língua Exaltará Vossa justiça Que belíssimo Salmo Salmo 50 Muito bom pra A gente fazer Essa leitura Só com Deus E também Junto à Assembleia Vamos agora Ao Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Capítulo 5 Versículos De 43 a 48 Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Vós ouvistes O que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás O teu inimigo Eu Porém Vos digo Amai os vossos inimigos E rezai por aqueles Que vos perseguem Assim Vos tornareis Filhos De vosso Pai Que está nos céus Porque ele faz Nascer o sol Sobre maus e bons E faz cair a chuva Sobre justos e injustos Porque se amais Somente Aqueles que vos amam Que recompensa Tereis Os cobradores De impostos Não fazem a mesma Coisa E se saudais Somente Os vossos Irmãos O que fazeis De extraordinário Os pagãos Não fazem A mesma coisa Portanto Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então é a liturgia diária A liturgia da palavra Desta terça-feira Da décima primeira semana Do tempo comum Dezenove de junho De dois mil e dezoito A paz de Cristo Jesus Para todos vocês Que acessam o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio E o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Da Rádio E o canal no Youtube